E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. E aí pessoal, beleza? Estou mais um dia aqui no csgo.net, mais um vídeo. Para dizer para vocês hoje aqui, mano, caixa Prisma 2 chegou no csgo.net. Tem uns 150 dólares aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum apoio no inventário, acho que não tem não. Beleza. E eu vou abrir esses 150 dólares da Prisma 2 que chegou aqui no csgo.net, cara. Chegou bem rápido. E já vamos abrir aqui. Vai que a gente ganha uma Glock ou essa MagSed rara ou essa M4. Já pensou, cara? Vamos abrir aqui e vamos ver o que a gente consegue ganhar de bom aqui. Mano, P2000 é linda. Tá ótimo. Pode vir para a Ternihara ainda. Não sei quantos que vale, mas... Ó, 6 dólares. A gente já começou a abrir na primeira caixa e a gente já ganha 6 dólares. Os preços dessas skins devem estar bem legais, cara. Essa... Cadê a Desert? Essa Desert é linda e barata. Essa SG é meio carinha e linda também. Acho que é uns 12 reais. Mais 13 dólares. Nossa Senhora. Já começamos tendo dois Profits gigantescos, guys. Tá muito boa, velho. Scar 20 Enforcer. Desert Eagle Blue Ply. 4, 1, 0, 60, 6. Tá ótimo. Vamos abrir mais 3. Já abri 150 dólares, guys. Vamos ver quantos que a gente consegue pegar no final em cima de 150 dólares, né? Eu espero pegar pelo menos um item rosinha, cara. 8, 14. Beleza. Eu queria muito essa Mac 10 ou essa Gawke. A AK também é legal, né? 2. 2.000 Acid, Tomcat. Ah, essa IP 2.000 tá vindo todas as 6 dólares. Uns 40 reais? Não. 30 reais. Deve estar vindo pouco usada ou nova de fábrica. Nossa, a AK. É Desert. Desert é meio barata. Não é tão barata também, né? Quase paga a caixa. Caixa barata, 2.000 um pouquinho. Outra Darkwing. 13 dólares de novo. Tá vindo nova de fábrica, supá. Caixa quase 3, né, velho? 2.89. É um pouquinho o cara, né? Que ele acabou de lançar. E tem muita skin top também. Tá compensando bastante abrir essa caixa, guys. E... O que que veio? É sempre assim que essa alga aqui são os que mais dá prejuízo nessa caixa. Vamos mostrar aqui. Desert. Mais uma. E Força. Mano, que linda essa Tecoteca. Eu vou comprar uma outra aqui pra mim, na moral, cara. Muito linda essa Tecoteca, cara. É um tipo de fade. Sei lá o que que eu lembro disso aí, né? Acid. Desert. Vipai. Darkwing. 13 dólares. 21. Tamo profitando. Caraca, desse jeito que a gente vai fazer 150 e virar 300, cara. Meu Deus do céu. Ah, o Profit de novo. Vê a Acid. Vê a Desert. É Profit, supá. 6. 1,80. God. Desert Blue e Play. Duas. 1,80. 1,80. A MP5 foi um pouquinho melhor agora. Bato foi mais de 3 milhões de usuários já. Que legal. 1.500 pessoas online. Ó, 10,55. Vamos ver o que que veio pra gente. Acho que a gente já... Mano, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou essa Mag... Pegamos duas Mag7. Eu ia falar, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou a Mag7. Quase que veio duas Glock e veio duas Mag7. Agora, a Glock M4, é, mano, deve ser muito difícil. A M4 tá muito cara e a Glock também, cara. Essa Glock tem uma Glock dessa aí que é 9.000, cara. Então, a chance de pegar ela deve ser bem difícil, cara. Ah, claro. Tem a chance, mas é difícil. A M4 ainda é mais fácil de pegar aquela Glock. Se bem que eu não achei essa Glock tão, 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 tão bonita. Aí eu achei massa a ideia dela, né. Que foi feita de uma jogadora profissional. Também não pegava no jogo ainda. Pode ser que no jogo seja muito mais bonita essa Glock. Justiça, IP2000. Oh, cara. Tá bom, pegamos duas skins rosa. Podia ser a Zakaia e a Mac10, mas não foi, né. Fazer o quê? MP5, Enforcer. Vou prender essa daqui e abrir a última aqui em modo rápido. Pay. Beleza, guys. De 300 dólares fizemos... Não, de 150 dólares fizemos 187. Profitamos, então. Então é isso, guys. Um aviso pra vocês. Caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net. Chegou top. É isso. Quem quiser abrir aí, corre lá. Abre ela aí. Certeza que muita gente vai abrir. Pode ser que acabe as skins aí. Porque como é uma caixa nova, né. Nem sempre tem disponível no market lá. Então corram, abram ela aí, cara. Utilize o Amigo 34. E, mano, esses 10 pontos points. Vou abrir uma Operation Dust aqui. Aí que a gente pega uma Vulka, uma Hot Rod. Uma Talon. Deixa eu pegar um Upblaze, vai. Um Upblaze. Passou ela. Eita, pegamos a pior arma da caixa. E vamos fazer um contratinho aqui, velho. Vai. Só pra falar que a gente não fez. Aqui, ó. Contrato só de skins iguais. Ó, né. Tá, um contrato com oito Scar 20 aí de 4 dólares. E veio... Nossa, foi muito prejuízo isso daqui. Contrato só de igual. Bora lá. Vai dar pra fazer mais de um só de igual. Veio muita igual. 19 dólares. E veio 16, tá. Mais um contrato só de P2 mil agora. Certo. 42. E veio... Tá, um contrato só de Mag7 agora. 28. E veio... 50. O Mudfire. Tá, um contrato só de SG agora. 40 dólares. E veio... 42. Mais um Afro Injector. Contrato só de MP5 agora. E veio... 10 olhinhos. Vai vir 40 pra gente. Bora lá. 10 olhinhos. Tá bom. Elas por elas. Mais um contrato só de Eagle. E veio... 928. É. Tá, deu ruim. Um contrato só de Aug. Vai. Só de Aug e SMP5 aqui. Colocar tudo isso daqui, vai. Tudo que for ruim aqui, ó. Aí. Contrato de 40 dólares. E veio pra gente. 12. E, mano, se for finalizar. Um contratão aí que vinha e a gente fica de 151 dólares. Pode vir até 600. E finalizando o vídeo com 71. Deu ruim, guys. Ai, eu e esses meu contrato maluco, né, cara? Na moral, eu não aprendo, cara. É, deu ruim, guys. Deu ruim. Infelizmente, deu ruim. É o seguinte, cara. E eu realmente não aprendo, mano. Eu sou muito boa de ficar fazendo esses contratos. Deixa eu ir aqui, ó. É, cara. Chega. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Hoje eu tô azarado fazendo o contrato aqui. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.